Sobrou para o pai, né? Glória a Deus. Ai, que linda. Vai dar aula junto. É, vai participar. Olha lá indo. Vocês nem sabem, faltaram alguns minutos. Fui lá no berço, olhar. Já sabe, né? Número dois ela fez. Quando abri a fralda, esparramou pelo berço todinho, pela casa. Vê ela correndo para tomar banho. Voltei agora, estou todo molhado. Meu Deus. Mas é benção, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, gente. Hoje, nossa aula vai ser sobre perdão. E como de costume, eu vou indicar um livro aqui para vocês. Que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Ó, Seu Nome é Jesus, de Max Lucado. Esse livro aqui é muito bom. É assim, ó. Você encaixa ele aqui, tem a capinha. Mas é excelente livro. Traz uma bela reflexão sobre a vida de Jesus, sobre o amor dele, sobre a misericórdia. Então, fica a indicação. Max Lucado, Seu Nome é Jesus. Glória a Deus. Como que vocês estão, gente? Tudo na paz? Se quiserem comentar aí através do áudio, vou escrever aqui. Tá bom? Diz aí como foi sua semana, seu início de semana, que começa hoje, né? Graças a Deus acordamos com vida, respirando, com saúde. E isso é o mais importante. Todos vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus, Vini. Amém. Mais uma semana, né? Sim, glória a Deus. Eu estou aqui com notebook e com celular, então eu fico meio perdido na câmera. Antes de iniciar aqui, eu estava tentando dar uma ajeitada no cabelo, só que quando eu fazia um gesto para cima, ele ia para baixo. Eu olhava na outra câmera, fiquei todo atrapalhado. Tive que ir lá no banheiro para dar uma arrumada. Mas aí vocês vão entendendo aí. Se eu estiver virado para a lateral, que eu estou olhando para um, e vice-versa. Gente, nossa aula hoje é sobre perdão, tá? A paz, galera, que está escrevendo aí nos comentários. Deixa eu só baixar o som do notebook aqui. Melhorou agora. Hoje a nossa aula é sobre perdão, que é um assunto assim que... É um dos assuntos principais da Bíblia Sagrada, né? Se a gente parar para ver aí, até a nossa salvação meio que depende do nosso perdão ao próximo. E a gente sabe que tem dois tipos de perdão, né? O perdão de... O perdão de Deus para o homem e o perdão do homem para o seu próximo. Quando eu me refiro a homem, eu estou falando de homem e mulher, logicamente. Então tem esses dois tipos de perdão. O de Deus para o ser humano e o do ser humano para o outro ser humano, que é muito difícil às vezes, né? É meio que complicado. Olha só. Mexendo onde não deve. Nem sempre é tão fácil perdoar, né? Não sei se todos vocês concordam. Mas fala aí. Às vezes é bem difícil. É bem difícil perdoar. Gostaria de saber de vocês, assim, na opinião de vocês, você tem facilidade para estar perdoando, assim, alguém que tem te ofendido ou você encontra um pouco de dificuldade também? Ou depende da ofensa, né? Acho que às vezes até depende da ofensa. Mas tem gente, se vocês pararem para perceber, tem gente que tem dificuldade para perdoar até coisas simples. Às vezes, uma pequena ofensa, a pessoa tem dificuldade, tem pessoas que levam aquilo para o coração, guardam no coração e não conseguem perdoar de jeito nenhum. Enquanto isso, enquanto isso, tem pessoas que perdoam coisas que, olha, vou ser sincero para vocês, é bem difícil perdoar. É bem difícil. E outro dia eu estava vendo numa reportagem uma mãe, né? Uma mãe que... Ela perdoou os assassinos do filho dela. Dois jovens. Eu fiquei olhando assim, meu. É quase inacreditável, cara. O filho dela via as... O rapaz trabalhador, um jovem, né? E dois, parece que dois marginais acabaram matando, matando o filho dessa mulher. E na delegacia, os bandidos saindo da delegacia, ela se aproximou deles, abraçou eles e liberou o perdão para aqueles jovens. E ainda deu uns conselhos para ele. Então, eu entendo que só o amor de Cristo pode fazer isso na vida do ser humano. Só o amor de Deus. Tem coisa assim que é inacreditável. Mas se nós pararmos para pensar... Chegou a ajuda aqui, ó. Um pouquinho. Deixa eu só encostar aqui. Sim, fica melhor a acústica. Chegou o socorro para levar bebê. Vida de pai e de mãe, é assim mesmo. É correria. É o cuidado. E a gente vai fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Como eu estava falando, né? Esse amor é só Deus para colocar no coração do ser humano. Ah, só uma observação. Me perdoem eu não ter colocado o slide hoje, tá? Aí na tela para você estar acompanhando. Eu mudei tem três dias. Dois dias praticamente. Mudei sexta-feira. Então, aquele escritório que vocês costumavam ver aqui nos vídeos vai ficar por um bom tempo sem aquele cenário. Mas o importante é que a gente vai meditar aqui na palavra. Vamos trocar ideias, compartilhar. E eu já não coloquei os slides por conta disso. Não consegui fazer. Então, a gente vai abrindo a Bíblia aí. Se você quiser já deixar a tua Bíblia aí perto ou no celular, a gente vai ler alguns textos. Se vocês quiserem falar também alguma coisa, vocês podem ligar o microfone aí, pedir permissão aí, cooperar com a gente. Voltando aqui, referente a essa questão do perdão, para a gente poder conseguir perdoar sem uma ofensa grave, é só olhar para Jesus, gente. Jesus, ele sempre foi o maior exemplo de perdão que tem nessa terra. Eu separei um versículo aqui. Está em Mateus. Deixa eu só achar aqui. Mateus, não, perdão. Lucas. Lucas 23, 34. Se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos dar uma lida? Ah, Vinícius, como que eu vou perdoar, meu? Não dá para perdoar. Tem coisas que não dá para perdoar, Vinícius. Mas se a gente olhar para Jesus Cristo, com certeza a gente vai conseguir perdoar. A gente vai conseguir liberar o perdão com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é ele quem nos faz entender que nós também somos pecadores. Olha, duas maneiras para que você consiga perdoar alguém. Primeiro, olhando para Jesus Cristo. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Ele foi o maior exemplo de perdão. nenhum de nós merecíamos perdão. Estávamos todos caminhando, estávamos todos caminhando ladeira abaixo, em direção ao inferno, e ele não tendo pecado, ele entregou a sua vida por todos nós e nos salvou. Primeira coisa. Segunda coisa. É Lucas capítulo 23. Deixa eu só achar. Só um minutinho. Gente, eu fiz uns slides com eles aqui. Quando está o slide, é bem mais fácil. Quando a gente anota no papel, dá uma perdidinha. Vamos aí. É Lucas 23, 34. Está bom? Lucas 23, 34. Então, gente, primeira coisa, olhar para Jesus e depois, olhar para nós mesmos. Pare para pensar. Todo dia a gente peca. Todo dia a gente ofende a Deus. Todo dia a gente ofende de alguma maneira, seja por pensamento, seja por palavras. Por mais que a gente busque essa comunhão com Deus, a santidade com Deus, todos os dias que nós pecamos. Então, duas maneiras. De liberar perdão para o seu próximo. De liberar o perdão independentemente da ofensa recebida. Se ela é pequena ou se ela é enorme. Olhar para Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de todos, e olhar para nós mesmos. Ver o quanto nós somos pecadores. olha só Jesus o que ele fez na cruz. Lucas 23, 34. Tem alguém que gostaria de ler aí? Se você quiser ler, não tem problema, tá? Eu espero. Eu leio, Vini. Por favor, Eliana. Obrigado. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Só isso? Por enquanto, Eliana. Obrigado mesmo. Olha só, né? Para para pensar, Jesus, que não tinha pecado algum, filho de Deus, nunca xingou ninguém, nunca maltratou ninguém, ele sempre combatia o pecado com veemência. Ele sempre combatia as transgressões, a hipocrisia, mas ele nunca ofendia a pessoa diretamente e por coisas vãs ou à toa. como a gente às vezes faz, né? Por ego, por egoísmo, por hipocrisia, não. Jesus, ele sempre pregou a verdade, andou nessa terra aqui sem pecado algum e mesmo assim foi traído, foi injustiçado, ele foi cuspido, esbofeteado e mesmo assim lá na cruz, ele disse esse versículo aí que a Eliana acabou de ler. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Olha, mais uma técnica e a Bíblia vem nos dando várias direções sobre isso, maneiras que a gente pode liberar o perdão para o nosso próximo. Entender que muitas vezes a pessoa é uma pessoa ignorante, entendeu? Eu li num livro do doutor Augusto Cury, não sei se vocês conhecem, um escritor bem renomado, ele é psiquiatra também, ele era um ateu veemente assim, ele era um ateu assíduo, ele se considera o maior ateu que já existiu aqui no Brasil, mas depois que ele começou a estudar o caráter de Cristo, a inteligência de Cristo, a vida de Jesus Cristo, ele reconheceu que Jesus realmente pisou aqui nessa terra, que ele andou aqui nessa terra e ele ficou assim embasbacado com a inteligência de Jesus. Ele ficou assim de maneira maravilhada da maneira que Jesus lidava com as pessoas, da maneira que ele se comportava, enfim, de toda a história de Jesus aqui nessa terra. E ele diz o seguinte, que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. às vezes a pessoa está te ofendendo, às vezes a pessoa está te maltratando, não é à toa, é porque lá, talvez na infância, na adolescência, ou até na vida adulta mesmo, ela recebeu ofensas e não soube trabalhar aquilo ali, não soube lidar. E ali formou uma raiz de amargura dentro daquele coração e ela começa a reproduzir nas outras pessoas. Mas eu, você, todos nós que estamos aqui nessa manhã para aprender um pouquinho da palavra, precisamos entender que precisamos amadurecer, nós precisamos ter paz conosco mesmo, nós precisamos ter paz interior, precisamos ter paz dentro de nós e se nós não perdoarmos, impossível ter paz. A pessoa mais beneficiada com a liberação do perdão não é o ofensor, é o ofendido. Quando você perdoa alguém, você está sendo mais beneficiado do que aquela pessoa, porque, veja bem, não sei se já aconteceu com você, alguém te ofendeu, alguém fez alguma coisa e você ficou lá dias sem dormir, passou a noite sem dormir, acordou de madrugada, não dormiu mais porque ficou martelando na tua cabeça aquilo ali, você ficou indignada e talvez você não dê uma resposta na hora, só que se você pudesse observar, se você pudesse ver, no mesmo instante, você iria ver aquela pessoa na casa dela, deitada, dormindo, talvez for um cano igual um nod, lá deitado e descansando. Quem é o maior beneficiado com o perdão? É nós mesmos, ou somos nós mesmos. Então, liberar perdão é uma das coisas mais maravilhosas que tem na face dessa terra. Deixa eu só ler um comentário aqui do Matheus, perdão. O Matheus colocou assim, eu fico muito bravo na hora, mas depois de uns minutinhos passa e vai embora. E isso é normal do ser humano, na verdade. Tem uma pesquisa, um estudo que diz que nos primeiros 30 segundos é onde o ser humano comete as maiores atrocidades da vida dele. Por exemplo, no trânsito. Você está lá no trânsito, alguém te fechou ou você fechou alguém sem querer e aquela pessoa começa a te xingar. Se você deixar aquela ira ali tomar conta de você nos 30 primeiros segundos é onde tua mente ali fica um caldeirão ali fervendo, atormentando totalmente. Mas se você conseguir segurar, por isso que as pessoas dizem, conta até 10, que é o tempo que você consegue acalmar que o teu cérebro, teu raciocínio comece a funcionar. Porque na hora aquele instinto animal começa a querer agir. A gente quer resolver na brutalidade, a gente quer resolver na ignorância, não quer levar desaforo para casa. Não é assim que muitas pessoas falam, muitas pessoas dizem. Ah, eu não levo desaforo para casa. bateu, levou, olho por olho, dente por dente e assim vai indo. Mas não foi isso que Jesus ensinou a gente. Sede mansos e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só, a preocupação de Jesus com a vida dos seus filhos é que nós tenhamos paz interior, que nós tenhamos descanso. Por isso que ele disse certa vez assim, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Jesus, ele quer que você tenha paz. Agora, se você se entregar à fúria, à ira, aí, meus amigos, fica complicado. Então, vamos, a gente vai refletindo aqui, a gente vai meditando e nós vamos aprendendo juntos. tá bom, tá sem microfone, Matheus, se quiser, pode ir escrevendo aqui, tá bom? Que eu vou, conforme for indo a aula, o estudo, a gente vai comentando. Então, essa questão é importante, né, a gente refletir, raciocinar sempre no momento de uma ofensa que a gente recebe. gostaria que vocês comentassem aí ou deixassem aqui nos comentários, né, se já aconteceu isso com você, você recebeu uma ofensa e ficou sem dormir por conta disso daí, ficou pensando, ficou perturbado com aquilo ali, tem gente que nem come, nem se alimenta. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Ó, opa, parece que eu ouviu um barulhinho aqui, sei que alguém queria falar algo. Vocês podem me interromper, tá bom? Não tem problema não. Então, até referente isso daí que eu tô falando, é, em Provérbios 15, se não, é, Provérbios 15, versículo 1, primeiro, diz assim, ó, a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, ou seja, o pessoal veio com ignorância com você, o pessoal veio te ofender, te xingou, xingou a mãe, xingou teu cachorro, xingou todo mundo da tua casa. Mas quando você dá uma resposta branda, com calma, serenidade, tranquilidade, imediatamente você joga um balde de água fria naquela chama, imediatamente você quebra as pernas da ignorância, entendeu? Está em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora, se você responde no mesmo tom, se você responde na mesma violência, com a mesma falta de educação, você vai suscitar mais a ira do outro que já tá nervoso, e aí você vai ficar mais nervoso e ele também e assim já sabe o que que termina, né? É aí que termina em muitas brigas, é aí que termina em confusão sérias que acabam gerando até levando pessoas até a morte, né? Infelizmente. Então, assim, eu acredito que já aconteceu com a maioria isso daí. Ah, fui ofendido lá no trabalho, fui ofendido em algum lugar, eu perdi o sono, eu libero a perdão, filho, libera a perdão, filha, libera a tua paz, não tem preço, a tua paz não tem preço, entendeu? Como a gente falou no início, olhar pra Jesus primeiro, o que ele fez, não merecia nada, mas ele sofreu tudo aquilo por amor a nós, pra nos conceder o perdão e olhar pra nós mesmos, né? Também somos falhos, né? É fácil a gente conseguir ver assim a... só o erro dos outros, né? Só a ofensa dos outros. E quando a gente ofende? Será que a gente reconhece isso? A gente precisa refletir sobre, né? O significado de perdão, o significado de perdão significa remissão da pena, remissão da ofensa e remissão da dívida. E daqui a pouco eu vou ler com vocês uma parábola do Criador Incompassivo. Talvez vocês já tenham ouvido isso daí, essa parábola, que também nos dá uma bela lição. Eu creio que vocês devam saber já, eu tenho escutado em alguma pregação, algum estudo, que o perdão de Deus pra nossa vida, ele é condicional. Ah, mas a salvação é de graça, Jesus já morreu por nós, mas se nós não perdoarmos, se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não vai nos perdoar. Então, ou seja, é condicional o perdão de Deus. O perdão de Deus pra nossa vida também depende do nosso perdão pro nosso próximo e isso é bíblico. Eu vou estar mostrando pra vocês, tá? É importante a gente frisar aqui que o perdão ele não é um sentimento, viu? Tem gente que acha que o perdão ele é um sentimento. Ah, eu vou esperar, não senti de perdoar ainda. Eu tinha alguém na minha família que tinha um pouco dessa dificuldade de liberar o perdão. Meu Deus do céu, era difícil, cara. E eu pregava, assim, abria a Bíblia, vamos ler aqui, Mateus 6, aí ia lá pra oração do Pai Nosso que ele diz lá, né? Perdoar as nossas ofensas assim, assim como nós temos perdoado aqueles a quem nos tem ofendido. E abria mais, essa pessoa ela tinha bastante dificuldade, mas no fim, no fim da vida dela ela entendeu essa questão do perdão, começou a liberar perdão, ligou pras pessoas, liberou perdão. Eu perguntava, eu falava que tinha que perdoar ali e ela dizia pra mim, não, já perdoei. A palavra ela nunca falha. A palavra ela tem o seu propósito, a palavra ela tem seus meios de tratar conosco e ela é como o martelo que esmiúça a penha. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz isso, que a palavra de Deus é como um martelo que vai quebrando a rocha ali até fazer ela se esfarelar todinha. E o perdão é libertador, gente. Então, a gente precisa entender isso daí, o perdão ele não é um sentimento. Aí tem gente que fica assim, ai meu Deus, eu vou, eu não senti de perdoar aquela pessoa ainda, não, você não tem que sentir. Você tem que ir lá e perdoar, tem que entender que o perdão é um gesto de fé, significa que você entendeu a mensagem de Cristo, né, um ato de obediência, olha só, fé, obediência e gratidão. Tudo isso daí tá no ato do teu perdão. Até rimou, né? Fé, obediência e gratidão. Tudo isso está no ato do perdão. Até pra fazer uma frase. E há uma realidade, né? Porque você só perdoa se você tiver fé que Jesus Cristo ele é real, ele é vivo e tudo que ele falou é verdadeiro. Daí, você está sendo obediente quando você perdoa também, porque você ouviu o que Jesus falou, entendeu pela fé e agora você obedece. Não, aquela pessoa me ofendeu, eu vou perdoar ela. Eu vou perdoar ela sim, porque Jesus ele falou que eu devo perdoar e gratidão. Quando você perdoa o teu próximo, aquele teu ofensor, quando você perdoa ele, você está agindo de maneira sendo grato ao Senhor, né? Deus, obrigado, o Senhor morreu por mim, eu também não merecia. Eu vou perdoar essa criatura às vezes a nossa vontade é falar assim, mas perdoar não é da boca para fora. A gente precisa entender que perdoar é uma atitude sincera, ela não pode gerar em nós ressentimentos. Meu irmão, minha irmã, se você perdoou, não pode ter ressentimento. Tipo, perdoei, perdoei aquele irmão lá que me ofendeu, eu quero nem olhar na cara. Não, você perdoou, você não precisa, logicamente, você não vai ficar andando junto. Talvez você não queira mais andar junto com a pessoa ou não queira a pessoa dentro da sua casa, isso daí já não entra na questão do perdão, isso daí entra na questão da intimidade. Mas também você não pode, como assim, não quer mais olhar na cara da pessoa? Você perdoou e não quer mais olhar na cara da pessoa? Não, você pode, a paz do Senhor, graça e paz, ou boa tarde, bom dia, boa noite, você perdoou, você está livre, você está completamente livre, entendeu? Isso que acontece quando há a ação do perdão e, como eu falei, é uma ação, é uma decisão, não é um sentimento. Se você ficar esperando para perdoar, se você ficar esperando se sentir para perdoar alguém, esquece, você vai ficar lá velhinho já, de bengalinha, 90 e poucos anos, se Jesus não voltar até lá, esperando perdoar, aí a pessoa morre e aí você fica lá, quando for pensar em perdoar, já foi. Então, o perdão tem que ser imediato, não fique esperando não, o perdão tem que ser na hora, na hora, vocês têm algum relato referente a isso? Algum de vocês já aconteceu isso? De você ter dificuldade para perdoar uma pessoa? Assim, vamos dizer que passou mais de um dia, uma semana, ou um mês. Alguém de vocês já teve uma experiência dessa e gostaria de compartilhar? Vou esperar um minutinho, se alguém quiser, não precisa falar nome, não precisa citar nome, só contar a tua experiência, se você quiser contar, colabora com a gente aí, tá bom? Eu só vou abrindo aqui o próximo versículo. Bom, gente, pode escrever também, tá bom? Não tem problema não. Eu vou contar uma experiência minha, então, depois se vocês quiserem compartilhar algo, não tem problema, tá? A gente aqui está para aprender junto, gente, eu vou ser sincero para vocês, eu estou aprendendo igual vocês aqui, tá? A gente aqui, eu estou aqui na posição desse momento de estar falando, mas cada contribuição de vocês eu também vou aprendendo, a gente vai se edificando, edificando um ao outro. Uma certa vez, olha só, eu estava no comecinho, estava no comecinho, eu já leio o teu, tá, Matheus? Eu estava no comecinho do evangelho, eu era o novo convertido, né? E eu estava começando a namorar com a Rose na época, isso daí já tem tempo, 17 anos. Eu estava começando a namorar com ela, aí veja só, olha só, o diabo é terrível, Esse dia eu ia terminar com ela, ia terminar, só que, né? Deus tem os seus propósitos, né? E ela também, quase terminou, ou seja, um quase terminou com o outro. Uma abençoada chegou, hoje, meu, tranquilo, falo com a pessoa de boa, troco ideia, brinco, até na minha casa vai, se for preciso, não tem problema nenhum, porque houve o perdão verdadeiro, o perdão é assim, é dessa maneira. o que aconteceu? Essa menina, não sei o que deu na mente dela, ela falou que viu eu ficando com uma outra menina em um determinado lugar. E falou isso para a Rose. Eu acho que a gente estava noivo, se não me engano, já. Acho que a gente estava noivo. Se não me engano, estávamos noivos na época. E aí, a Rose, na hora do nervoso, lembra que a gente tem que parar, pensar, refletir? A gente tem que refletir os 30 primeiros segundos. Acho que o dela passou ali. Ela não filtrou aquilo ali de imediato? E aí ela veio falar comigo, brava, brava, brava. O pior é que, onde que essa menina falou que me viu? Não sei se ela sabia que eu já tinha morado lá quando eu era criança. e foi praticamente na mesma região. Não sei se ela sabia disso e falou isso. Não sei qual era o intuito também. Não sei. Eu sei que ela falou isso para a Rose. A Rose veio brava a falar comigo. E eu sem entender nada. Rose falando. Ela chegou para mim. Que história é essa? Que você estava? Quem é essa menina? Não sei o que lá. O quê? O que você está falando? Eu não estou entendendo. É nada. E, meu, inacreditável. Eu, de chapéu ali, atolado, sem entender nada. Eu boiando, viajando na maionese. E aí, até que a gente esfriou os ânimos. Fiquei muito bravo também, porque, imagina, você ser acusado de algo que você não fez. Então, é complicado, né? Aí eu já pensei, ah, meu, não admito isso, ser acusado de uma coisa que eu não fiz. Então, já pensei em terminar também. E ela brava comigo também, já querendo terminar. Aí, resumindo, eu falei, tentei acalmar, expliquei que isso nunca aconteceu. No final das contas, a menina, ela confessou que tinha inventado essa história aí. Confessou que tinha inventado essa história. eu não lembro qual foi o motivo, eu acho que nem falou o motivo. Resumindo novamente, a gente perdoou, eu perdoei, tá? Graças a Deus, Deus me deu essa graça aí, e eu consegui perdoar e liberar perdão para essa mulher. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Que a falta de perdão vai bloquear muitas coisas na tua vida. A falta de perdão vai bloquear muitas bênçãos na tua vida. Imagina só, se eu tivesse levado essa ira, esse rancor, esse ressentimento dessa pessoa para a minha vida. Vamos lá, já passou 17 anos, já pensou 17 anos sem dormir direito? Retroalimentando uma ira, uma angústia no teu coração, a falta de perdão, então voltando um pouquinho lá atrás, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E eu decidi, eu vou perdoar porque Jesus ele me perdoou, essa pessoa, como Jesus falou, não sabe o que faz, é uma pessoa que fala igual eu. Perdão. E como eu falei lá no início, duas maneiras para que nós possamos liberar o perdão, olhando para Jesus e olhando para nós mesmos. Eu olhei para Jesus, ele me perdoou, ele me concedeu perdão, olhei para mim mesmo. Eu também sou falha, eu também sou um pecador, essa pessoa é uma pecadora, está perdoada em nome de Jesus. Deixei de falar? Não. até hoje converso, até hoje brinco, até hoje normal, porque foi liberado o perdão. Então, fica como testemunho. O Matheus disse aqui também, já tive raiva de uma chefe por mais de três anos, porque ela me perseguia muito, mas depois que me afastei dela, fui conseguindo esquecer a mágoa. Mas essa foi a única vez que passei mais de um dia com raiva de alguém que eu me lembro. Nessa época, eu não estava na igreja. Essa mulher me perseguiu tanto que entrei em depressão. Hoje, Deus me dá a graça de conseguir orar por ela. Glória a Deus, hein, Matheus? Se você está orando pela pessoa, significa que Deus tem trabalhado no seu coração, na sua mente, porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que não está afim de perdoar, que não quer liberar perdão, jamais ela vai conseguir orar pela pessoa. Só se for orar pedindo do Senhor, leva essa pessoa embora logo de uma vez da minha vida. Só se for assim. Mas é isso, é orar. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na nossa vida para que nós consigamos liberar um perdão genuíno, um perdão verdadeiro. O perdão, ele tem que ser sincero. Não é verdade? É o que aconteceu aqui na maioria, na vida da maioria de vocês, eu creio. Entendeu? Agora imagina, Matheus, você, três anos, imagina três anos você retroalimentando aquilo ali, cada vez aumentando no seu coração. E você escreveu algo aqui que é importante a gente observar. Eu falei que perdoar não é um sentimento e também a questão do esquecer. Não é verdade? A gente precisa tomar cuidado com isso daí. Porque aquilo que a gente esquece em algum momento pode vir à tona na nossa mente, a gente lembrar novamente. O perdão, ele é aquilo que a gente lembra e a gente não sente mais dor. Não é verdade? Se a gente perceber, vamos supor, um machucado que você fez, uma ferida que você fez, ficou só a cicatriz lá. Você foi curado. Você encosta lá, não sente mais dor. Ficou a marca ali. Ficou a marca, mas você olha assim, poxa, aquilo lá foi dolorido naquela época. Aquele machucado foi dolorido. Mas eu consegui, eu consegui tratar, eu consegui eliminar ele. Ele foi curado. Ficou só uma marca para mostrar como que o poder de Deus, ele cura na nossa vida. O poder de Cristo, ele transforma e ele nos traz paz. Então, glória a Deus por isso, Matheus. Deus abençoe a vida de todos nós, né? E ele continue nos ajudando, nos dando graça para que possamos perdoar. sim. Matheus pulou com essa passagem que Tiago e João pedem para descer fogo dos céus, né? Então, você vê, até aqueles que andavam com Jesus, eles ainda precisavam de transformação. Andando lado a lado com Jesus e querendo pedir fogo do céu para que descesse e queimasse todas as pessoas ali. Só porque eram os samaritanos e não queriam que Jesus passasse por ali. Então, você vê, a atitude é da ira momentânea, né? Às vezes, a pessoa está irada naquele momento, está nervosa e quer agir de imediato. Pessoal, fiquem à vontade aí para comentar, hein? Olha só, como nós devemos perdoar? Glória a Deus, Matheus. já fez essa oração, né? Acho que a maioria de nós já fez, né? Só Deus para nos dar graça. Mas Deus, Ele vai trabalhando na gente, vai nos tornando pessoas mais maduras, que conseguem perdoar com um pouco mais de facilidade. Deus, Ele vai tratando isso dentro da gente. Como o perdão deve ser na nossa vida? Colossenses 3, 13. É, gente, hoje sem os slides a gente vai precisar colocar essa Bíblia aí para virar as páginas. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. O bom é que hoje tem a tecnologia, né? Digitou ali e já aparece na hora. Olha lá, Colossenses 3, 13. Alguém quer ler esse versículo? Se você não abriu ainda, eu consigo ler aqui, tá? Eliana, Tiago, Vitória, Matheus, Bianca, Alexia. Eu leio. Pode ler, Eliana. suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei, fazei vós também. Valeu, Eliana. Obrigado. Então, a Bíblia é bem clara. Ela vem nos dizendo isso, né? Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vocês também. Então, o maior exemplo de perdão a gente precisa tomar de Jesus Cristo. Ah, Vinícius, como se deve perdoar assim como ele te perdoou? Poxa, mas como que ele me perdoou? Sem restrição alguma, sem ressentimento, ele te perdoou com amor, ele nos perdoou com amor, ele nos perdoou com graça, ele nos perdoou assim, incomparavelmente, de maneira maravilhosa, ele nos perdoou sem reserva alguma. Às vezes, tem pessoas que perdoam dessa maneira, né? Ah, eu perdoo, mas assim, você fez aquilo lá pra mim, não esqueço disso daí, não. Eu te perdoo, mas você trata de reparar a situação lá, perdoou, perdoou, Jesus, ele perdoa a gente, ele não fica jogando na nossa cara, né? Jesus, quando perdoa, ele perdoa de verdade. Então, a maneira de perdoar é essa, incondicionalmente, liberar perdão de coração, sincero, com amor e sem ressentimento, isso daí é uma das coisas mais importantes. Eu tinha falado pra vocês que ia ler aquela parábola, vamos lá pra Mateus 18, 23, 35, assim, é uma das parábolas que nos ensinam muito sobre perdão e deixa bem claro que se a gente não perdoar o nosso próximo, nós não seremos perdoados, tá? Então, às vezes pode soar estranho, né? Mas como assim? Deus só vai perdoar se eu perdoar também? Isso daí não existe, lógico que existe e é bíblico. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Deixa eu achar aqui Mateus 18, Mateus 18, 23, tá? Você pode acompanhar comigo aí. Olha lá, a parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei e o Senhor daquele servo compadecendo-se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Agora preste atenção no detalhe, ele foi perdoado, né? Ia ser vendido a mulher, os filhos, tudo que ele tinha ia ser vendido para ele pagar a dívida dele com aquele Senhor, com aquele patrão, com aquele chefe. Aí ele foi perdoado, ele foi embora. Olha só o que diz. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários somente. Ele devia dez mil para aquele cara e foi perdoado. Agora ele encontrou um homem que devia para eles apenas cem, cem denários. Quando ele viu aquele homem agarrando-o, sufocava dizendo paga-me o que me deve. Então o seu conservo caindo-lhe aos pés e lhe implorava ser paciente comigo e te pagarei. Aquele homem pediu misericórdia. Olha a atitude dele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu... Olha só um detalhe, Jesus era tremendo, né? Jesus é tremendo, é fantástico. Ele diz assim, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? e indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdurgos ou aos capatazes até que lhe pagasse toda a dívida. Aí no final Jesus alerta, assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E ele deixa bem claro aqui, se lá do íntimo você não perdoar, entendeu? Você também será castigado, você também será condenado. Então, deixa várias lições aqui, uma delas é que o perdão ele tem que ser sincero, o perdão ele tem que ser verdadeiro e outra coisa também que está bem explícito aqui, está bem explícito, o perdão você deve liberar sem condições alguma. Se você foi perdoado, se eu fui perdoado, nós temos que liberar perdão, não é uma como a gente fala aqui, um sentimento, não é um sorteio, deixa eu ver, deixa eu jogar aqui o dado aqui para ver se cai no liberar perdão ou não liberar perdão, não, é uma decisão sua, como cristão, como cristã, liberar perdão, porque o maior beneficiado não será a pessoa que te ofendeu, será você mesmo, será eu mesmo. Então, vamos agir dessa maneira, que o perdão nessa manhã ele fique bem explícito no nosso coração, que o perdão ele fique arraigado dentro da gente, que haja esse entendimento no nosso coração de que devemos perdoar o nosso próximo que é uma decisão e não um sentimento. E lembrando, é um ato de fé, é um ato de obediência e um ato de gratidão a Deus quando liberamos perdão. E só assim seremos perdoados por Jesus Cristo se perdoarmos uns aos outros as ofensas. Olha lá, o perdão, como eu já falei, o perdão de Deus é condicional, só que eu não li, né, Mateus 6, versículo 14, deixa eu só voltar aqui. O Tiago colocou aqui, às vezes o orgulho pode falar mais alto também. Bem observado, Tiago. bem observado. Eu acho que uma das situações que mais impedem a gente de perdoar é o orgulho. Agora você foi cirúrgico aí nessa tua observação, viu? Realmente, o orgulho, né, porque a pessoa não quer dar o braço a torcer, a pessoa não quer liberar perdão porque não quer ficar por baixo. E você vê que Jesus, ele se humilhou, a ele mesmo, né? Ele humilhou-se a si próprio, né, tomando a forma de servo, né, e feito-se homem para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, ele desceu, e às vezes a gente não quer descer. A gente que não era nada, a gente não era nada antes de Jesus e não queríamos descer. Recebemos perdão, fomos curados por Cristo e não queremos liberar o perdão para o nosso conservo, digamos assim, né? Não queremos liberar o perdão para o nosso próximo. O orgulho é terrível, hein? Tem um versículo em Provérbios que diz assim que a soberba precede a ruína. Infelizmente, é o que tem destruído muitas pessoas. Mas, muito boa observação, Tiago. A Vitória colocou assim, a carta de Filemón fala sobre isso. Verdade, verdade, Vitória. A carta de Filemón, se eu não me engano, é a do escravo, não é verdade? Do escravo Onésimo? Deixa eu só... Se puder só me lembrar se é isso mesmo ou eu estou equivocado? Se foi essa passagem do escravo que fugiu e acho que o Paulo aconselha a ele a voltar, não é verdade? Escreve a carta lá para Filemón dizendo, olha, perdoa o que ele tiver. Obrigado, Vitória. Que... Estava achando aqui, não. Estava um pouco difícil de achar. Então, é isso mesmo, né? O escravo fugiu e Paulo aconselha, olha, volta para lá e ele manda uma carta através do escravo dizendo, recebe ele aí, tá bom? Perdoa ele, agora você é crente, ele também. Ou seja, você é o patrão, ele é o escravo, mas debaixo da graça de Deus, todos nós somos iguais. Então, perdoa ele, tá bom? O que ele estiver te devendo, coloca na minha conta. Muito bem observado também, Vitória. É uma linda passagem, é uma carta bem curta. Se você quiser ler ela, meu, vai acrescentar muito para a sua vida, vai edificar muito a sua fé. Fala sobre o perdão, é verdade. Vamos lá para Mateus 6 e assim a gente vai nos encaminhando para o final. Gente, muito obrigado pela participação de vocês que vocês contribuem muito também. Cada observação dessa daí nos traz à memória outras passagens e a gente vai ligando versículos e isso tudo vai edificando a fé mútua, né? A fé de cada um de nós. Mateus 6, 14 e 15. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lembra que lá no comecinho eu falei que o perdão é condicional? Deus só vai te perdoar, só vai me perdoar se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Agora, nenhum de nós pense que vai chegar lá, chegar naquele dia lá e dizer, ah, Deus, me perdoa aí, sem ter perdoado o teu próximo. Sem chance, o perdão tem que acontecer hoje e imediato. Quanto mais rápido você conseguir, vai ser melhor. Para a sua vida, para a minha vida, liberar o perdão para o nosso próximo. Efésios 4,12 também eu tinha separado aqui, que vai nessa mesma linha. Efésios 4,12. Efésios 4,12. Vamos lá. Diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Calma aí, gente. Perdão, gente. Perdão. É 4,32. 4,32. É o último versículo do capítulo 4 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Aí vem o detalhe. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, olha para Jesus. Como que ele te perdoou? vai lá, faz a mesma coisa. Entendeu? Liberando perdão incondicional. Perdão com amor. E aqui a gente já falou basicamente sobre o basicão, né? Porque se a gente for puxar esse assunto, a gente vai abordar muita coisa, muita passagem, mas eu gostaria que vocês, quando puderem, faço um... Vocês conhecem qual é o salmo do perdão? É o salmo 51 de Davi. Quando ele é confrontado pelo profeta, ele havia acabado de adulterar com o baticeba, colocou o marido da mulher na frente da guerra para que ele fosse morto e ele pudesse ficar com a mulher do rapaz. Minha conexão aqui do notebook saiu. eu creio que vocês estão escutando. Certo? Alguém pode dar um alôzinho aí? Acho que sim. Agora voltou aqui. então, ele colocou... Valeu, gente, obrigado. É que eu tirei o microfone do notebook aqui, aí acabou dando o eco. Davi colocou o marido da mulher, que ele acabou tendo uma relação indevida, colocou o marido da mulher na frente da guerra para que ele morresse e ele pudesse ficar com a mulher. E ali ele achou que estava tudo bem, ninguém ia saber de nada, ele pensou que tinha feito o plano perfeito, só que Deus tem os seus profetas, né? E o profeta Natan chegou para ele e contou uma parábola e ele ficou indignado. Não, mas tem que matar este homem, o profeta falou, este homem é você. Entendeu? e repreendeu ele, chamou, aí ele caiu em pranto. Ele reconheceu, o importante é nós reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos nossas falhas e nos arrepender de verdade. Então o Salmo 51 fala sobre isso daí, tá? Eu não vou ler agora todo, porque ele tem 19 versículos, não é muito, mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão mais pausada na sua casa, um pouco mais de reflexão, se você toma um café, faz um cafezinho, começa a meditar nessa palavra, ou se você toma água, toma água, mas não importa. Eu te aconselho a parar e refletir nesse Salmo de número 51, tá? Guarda aí, anota aí, fala sobre a confissão e arrependimento de Davi. E ele vem falando, né? Compadeste de mim, ó Deus, e faz todo um texto ali que se você tiver muito emotivo, você até chora. Gente, eu vou encerrando por aqui, parece que vai ter alguma ação aí, pelo que eu vi o Jeff comentando lá no grupo, não sei se vai ter sorteio, não sei se a Luísa, acho que a Luísa deve estar online. Eu quero agradecer a participação de vocês, tá bom? A presença de vocês aqui nesse breve estudo, né? sobre perdão. A minha oração é pra que Deus coloque no coração de vocês o entendimento e a importância da prática do perdão, que o Espírito Santo ajude você a... o Espírito Santo ajude você a perdoar quando for preciso, a liberar perdão, e que você viva a sua vida todinha em paz com o Cristo, com Deus e consigo mesmo, tá bom? Quando você puder deitar no seu travesseiro, na sua cama, você consiga dormir em paz e ter o sono dos justos na sua vida. E isso só é possível quando nós liberamos perdão ao nosso próximo. Nós libertamos a pessoa, mas o principal liberto disso tudo, o principal libertado disso tudo, somos nós. o perdão é fundamental na vida cristã. Liberar perdão é de fato libertador. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Eu tô lendo aqui cada comentário, muito obrigado, e Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus. Amém? Não sei se a a Luísa tá aqui e queira falar alguma coisa, ou o Jeff ou a Maria, tá bom? Fiquem um pouquinho só aí, galera, pra que eles possam falar algo aí. foi mal. Tinha tirado o som aqui. Eliana, você sabe se vai ter alguma coisa ou o Jeff só tava brincando? Então, a... a Lê, a Letícia, ela falou às 15. Também não sei o que é. Não é agora, não. É às 15. Ah. Ah. Acho que ela vai colocar nos stories, alguma coisa assim. o Dinas, né? Eu não sei o que é, não. Ah, então, beleza. Eles não estão, não, acho que aqui. O Jeff tá numa pós. Ah, então tá bom. Beleza. Era só essa dúvida aí que eu vi ouvindo o grupo lá. Mas, então, gente, Deus abençoe muito a vida de vocês e obrigado aí por essa participação, tá bom? Até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.